Com o tema As Potencialidades e os Desafios da Nossa Região, o Instituto Federal, com seus alunos do curso superior de tecnologia em gestão de turismo, buscaram parceria em cidades vizinhas e realizaram a sexta semana de turismo, que contou com palestras, praça de alimentação, workshop, áreas de convivência e exposição com artesanatos. De acordo com os organizadores, vários meses antes, o evento começa a ser trabalhado, visando atrair para a Semana de Turismo pessoas de toda a região para que seja estabelecido um fortalecimento do setor, sendo que em junho deste ano foi realizada na Estação Cultura a solenidade de lançamento da Semana de Turismo. Com várias atrações nesta sexta edição, a Semana de Turismo do Instituto Federal chega a seu último dia com vários fatores de destaque positivo. E um balanço de quais foram esses fatores foi comentado pelo professor de turismo do Instituto, Alexandre Prado. Uma edição que a gente vem melhorando a cada ano, da primeira para a sexta, nós conseguimos produzir conhecimento, e eu acho que é o mais importante da semana, é produzir conhecimento. Nós estamos discutindo muito a questão da regionalização do turismo. Os barretos hoje é um polo de turismo e tem que se unir a outras regiões, a outras cidades como Olímpia e demais Rio Preto, para que nós possamos ter aqui na nossa região uma região forte turisticamente. E a gente trouxe essa discussão para os nossos alunos, para os profissionais. Temos aqui hoje profissionais de Olímpia, de Tabapuã, de Colina, Olímpia, Tabapuã e demais cidades, que vieram para ter informações justamente sobre essa questão da regionalização. Essa parte técnica, né, que nós prezamos muito e a gente acha que é muito importante para o conhecimento dos nossos alunos e também para a atuação profissional. Idealizador e responsável pela realização da primeira semana de turismo em Barretos. Ainda no ano de 2013, Alexandre Prado traçou um paralelo sobre o que mudou da primeira para a sexta edição e destacou o crescimento do evento neste período. Para o município foi muito. Eu falo da primeira, porque eu organizei a primeira em 2013, né, e eu fiz uma semana pequena de um dia apenas, porque nós ainda tínhamos uma pouca estrutura, não tínhamos ainda professores e tudo, eu organizei sozinho. E eu trouxe um tema e eu vejo que os temas vieram melhorando bastante e foram ficando cada vez mais atuais. Em 2013, por exemplo, quando eu fiz a semana, eu trouxe o tema de segurança em evento, porque nós tínhamos tido aquela questão da boate Kiss, então eu trouxe esse tema por ele ser muito atual. E hoje, o que nós percebemos é que ao longo das seis semanas, nós viemos trazendo temas atuais, temas que estão sendo discutidos hoje, mas que estão sob análise, sob perspectiva no Ministério do Turismo, na Secretaria Municipal de Turismo, na Secretaria Estadual de Turismo. E esse ganho é essa atualização constante que o evento consegue trazer.